Vimos aqui os trabalhos do Live CNN falando com vocês sobre o inquérito que foi aberto para poder investigar o vazamento de informações. Ocorreu a reportagem do estado de São Paulo, perdão, da Folha de São Paulo, mudei aqui, troquei, né, Basília, o veículo de comunicação. Ocorreu essa reportagem pela Folha de São Paulo, evidenciando ali, trazendo à tona que poderia ter havido algo diferente nessa comunicação entre TSE e STF e gerou toda essa reportagem e tudo mais. E agora nós estamos com esse inquérito que foi aberto e que vai ouvir, bom, em instantes, né, Basília, se for pontualmente, às 11 horas da manhã, o ex-assessor do TSE vai ser ouvido pela Polícia Federal. E aí chegamos no que a Basília nos traz agora, tá? Que é, esse inquérito que apura a divulgação de mensagens de assessores do ministro Alexandre de Moraes do STF, cita, atenção, a deputada federal Carla Zambelli, cita a deputada federal como suspeita de participação no vazamento dessas informações, é isso, Basília? É isso, o principal objetivo desse inquérito é apurar a fonte das informações, de onde vieram as conversas que levaram a esse monte de dúvidas sobre os métodos aplicados pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos que estão lá relatados por ele. A gente apurou junto a fontes do STF a seguinte informação, tem duas suspeitas no mínimo. Primeiramente, que a deputada Carla Zambelli esteja envolvida, então, na divulgação dessas informações, os detalhes sobre como ela teria feito isso, ainda não estão disponíveis. Mas Zambelli já responde a um outro processo no STF, por supostamente ter acessado o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para a inclusão de mandados de prisão falsos em nome de Moraes, né, para prisão, falsa prisão de Moraes. Ela está respondendo a esse outro inquérito no STF, do qual também faz parte um hacker. Então, na hora de observar quem poderia estar tentando atrapalhar a justiça, né, o crime de obstrução da justiça, o nome dela é citado entre as suspeitas que fundamentam este inquérito novo para saber como quem vazou as conversas de auxiliares do ministro Moraes. Uma das suspeitas é Zambelli e a outra suspeita, como a gente trouxe desde o início aí do Live CNN, isso já vem circulando aqui nos bastidores de Brasília, é a de que esse material tenha vazado da Polícia Civil de São Paulo a partir do acesso ao aparelho de celular de Eduardo Taliafero, que é este ex-assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, ele que responde já a um outro caso ali de violência doméstica, um caso sério também, e chegou a ter o seu celular apreendido por seis dias, né, ficou retido com a Polícia Civil de São Paulo. Então, são essas duas suspeitas que fundamentam este inquérito que está sendo desenvolvido pelo STF sobre a relatoria de Alexandre de Moraes e está gerando tumulto, né, tem integrantes da Justiça, procuradores, ministros do STF, advogados que apontam aí para os limites deste inquérito que coloca Moraes como o principal prejudicado até aqui pela divulgação destes dados e ao mesmo tempo relator deste inquérito. Então, é uma zona de perigo, apontam aí as fontes do STF. Então, todo o olhar para cima das razões que fundamentaram este inquérito. Entre as suspeitas tem Zambelli e a Polícia Civil de São Paulo. Antes de trazer para vocês aqui essa informação, desde o início do live a gente já tem essa informação, mas antes de detalhar para vocês, fomos atrás da própria Zambelli. Para não jogar o nome dela na notícia sem ter um outro lado. O que a deputada, hoje cedo, por telefone, me disse? Vamos aguardar a investigação. Com esse, eu chego a 10 inquéritos. Ela disse não ter envolvimento no vazamento dessas informações, mas que também quer ver esta notícia, também quer ver esta investigação. Ela disse ainda não ter recebido informações de que está sendo citada neste inquérito, Elisa. Mas vale muito destacar. Como é um inquérito novo, ainda está no início da apuração, das chamadas diligências, o primeiro alvo são aí pessoas que estiveram no gabinete de Moraes, o Eduardo Taliafero e pessoas ligadas ao Taliafero, como a ex-mulher e o ex-cunhado. Pode ser que eles, então, mirem para integrantes da Polícia Civil e a própria Carla Zambelli, que, como a gente está trazendo para vocês, são citados neste inquérito como fonte para a abertura da investigação. Basília Rodrigues trazendo para a gente, portanto, esse avanço em relação à investigação que agora visa descobrir, e a Basília já citou muito bem aqui, os dois lados, as duas suspeitas, né? Que isso possa ter saído de Carla Zambelli e também uma suspeita que, inclusive, está aqui na home do site, tá? Eu vou aproveitar e já fazer esse apanhado para deixar de sugestão, caso você queira ter acesso a essas informações que a Basília explicou tão bem, ó. Tem aqui a primeira apuração, a da Basília está aqui, né? O inquérito aberto por Moraes cita Zambelli como suspeita de vazar mensagens, tá bom? Aí aqui em cima tem a apuração da Luísa, a nossa analista. Obrigada.